Mas que cara de alvo Você vai se dar mal Tendo-se desculpar Credo para ir te chorar Não dá pra parar Não me diga que se arrependeu Quando sei que sentiu Porque sabe que perdeu Mas que bela estenação Me fez acreditar Mas já se acabou Curti nesta cerveja Bela estenação Muito divertida Mas já se acabou Não tem mais o seu chão Vê se manda daqui É melhor te abraçar Fique bem longe de mim Com esse papo te amo Meu amor Essa cena já tocou Não perca mais o meu tempo Não, não, não E não me diga que se arrependeu Quando sei que sentiu Porque sabe que perdeu Não, não, não Mas que bela estenação Mas que bela estenação Me fez acreditar Mas já se acabou Curti nesta cerveja Bela estenação Muito divertida Muito divertida Mas já se acabou Não, não, não Não, não Não tem mais o que ser chão Alguém Alguém O prêmio de Desse o leal Pai Pra você Por ter me feito Caim Me ilude Com amor só Pra mim Qual é o seu discurso Que tal uma salva de palmas Aplausos Aplausos de pé Mas que bela estenação Me fez acreditar Mas já se acabou Curti nesta cerveja Bela estenação Muito divertida Mas já se acabou Não, não Não tem mais o que ser chão Não, não Mas já se acabou Aplausos de pé Aplausos de pé